Fardos pesados de cocaína pura no meio do mato. Ao todo, 400 quilos da droga que veio do Mato Grosso e entrou em Goiás por uma estrada de terra na cidade de Doverlândia. O material seria distribuído para outros estados brasileiros, mas o trabalho de inteligência da Polícia Federal, em parceria com a Polícia Militar, conseguiu evitar a ação. Goiás tem 25 mil quilômetros de rodovia, como essa. Por aqui, passa boa parte da produção da indústria e do agronegócio. Mas não é só coisa boa, não. Por estar no centro do país, o estado pode ser considerado rota do tráfico. A droga entra por terra e pelo ar. Este avião foi apreendido logo depois de pousar em Quirinópolis, no interior do estado, com 464 quilos de pasta base de cocaína. A aeronave vinha da Bolívia e foi interceptada pela Força Aérea Brasileira. Houve troca de tiros e três traficantes foram mortos. O superintendente da Polícia Federal em Goiás explica como é feito o transporte da droga. Goiás, por ser fronteira com Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, ele é uma rota natural de passagem e escoamento da droga que vem da Bolívia, especialmente cocaína, e da maconha que vem do Paraguai, com destino ao mercado internacional. Essas drogas, elas cruzam o país, com destino aos portos de grande calado do sudeste e do nordeste do país, com destino ao mercado internacional, especialmente à Europa. Só de janeiro a junho, a Polícia Federal apreendeu mais de oito toneladas de drogas em Goiás. É um recorde para este período nos últimos dez anos. O prejuízo para o tráfico chega a 35 milhões de reais. E aqui nós estamos chegando no depósito, onde o entorpecente é guardado após ser apreendido. Fica aqui na superintendência da Polícia Federal em Goiânia. E tudo guardado, há sete chaves, até que essa droga seja incinerada. Bruno Gama é chefe da Delegacia de Repressão a Drogas da PF de Goiás. Ele conta que o trabalho da polícia vai muito além da apreensão. O foco é prender e descapitalizar os traficantes. Sem dinheiro, eles não conseguem comandar a compra e venda de drogas. Hoje em dia é considerado mais importante do que a apreensão da droga a total descapitalização, que é a apreensão dos bens que a organização possui, porque aí ela não pode retornar a cometer o tráfico. Se você vier apenas a prender a droga, eles vão continuar traficando, vão atrás de mais drogas. Hoje em dia o nosso foco maior também seria a descapitalização da organização, que aí seria impedido ele retornar a cometer o tráfico. Em Itaberaí, no interior do estado, outra grande apreensão. Quase 100 quilos de pasta base de cocaína. A droga estava na caçamba de um caminhão na GO 070. Quatro pessoas foram presas. O tráfico internacional de cocaína chama a atenção de grupos criminosos pela alta lucratividade. Um quilo da droga pura na Bolívia, país onde ela é produzida, custa de mil a dois mil reais. Quando atravessa a fronteira com o Brasil, ela já está valendo cerca de cinco mil reais o quilo. Nos grandes centros, como Goiânia, ela chega a ser comercializada por 15 mil. E quando segue para outros países, como China e Indonésia, chega a custar 300 mil reais o quilo. Há demanda pela mercadoria. E à medida que a oferta vai se tornando mais escassa, ela é mais dificultosa, o preço vai aumentando. Então, imagina, uma droga para chegar na Europa, ela tem de atravessar todo o país, ela tem de sair de seu país de produção, de seu país de origem, dominando especificamente a questão da Bolívia. Ela vai atravessar o Brasil, vai ser transportada através de uma embarcação, por via marítima, cruzar o Atlântico até chegar ao seu destino final. Essa droga, quando ela chega ao seu destino final, ela chega com um preço majorado em razão do fato de que há o risco natural da atividade, que é uma atividade ilícita. E não é só cocaína que tem chamado a atenção da polícia, não. Era sexta-feira, dia 3 de maio. Depois de um trabalho de inteligência, os policiais abordaram este caminhão em uma rodovia de Goiás, com 120 mil comprimidos de êxtase. A maior apreensão desse tipo de droga em toda a história no estado. A droga veio da Holanda, desceu no Pará e seguiu para Goiás, escondida em uma carga de abacaxi. Um prejuízo para o tráfico de 6 milhões de reais. Decorrente tanto da apreensão de droga, quanto da apreensão de veículos, caminhões, aeronaves, que é um prejuízo considerável, mas continuamos em investigações para aumentar a quantidade de bens apreendidos, que é um viés da polícia, não só a apreensão da droga, mas toda a descapitalização do tráfico de drogas. O combate ao tráfico de drogas começa no setor de inteligência. É onde todas as informações são levantadas e as denúncias recebidas. Em Goiás, são duas delegacias regionais, uma em Jatai e outra em Anápolis. Além disso, tem a superintendência da Polícia Federal em Goiânia. O aumento no número de apreensões é reflexo do empenho cada vez maior dos policiais, mas também do aumento do tráfico internacional de drogas. As ações de repressão, mas com certeza a ênfase com relação à identificação das rotas, com a questão da descapitalização das organizações, com a parceria com as demais forças de segurança pública, isso tudo nos municia de meio mais efetivo de combater a atividade ilícita. De acordo com a polícia, células das maiores facções criminosas do país estão instaladas em Goiás. Em muitos casos, as ordens para o tráfico partem de dentro dos presídios. Mas seja por terra ou pelo ar, a Polícia Federal segue firme no combate ao crime organizado. As ações que nós temos desenvolvido são no sentido principalmente de obtenção de informações de inteligência, ou seja, a captação de informações através dos diversos meios, quer seja através de fontes humanas, quer seja através dos procedimentos que são próprios e exclusivos de polícia judiciária, a fim de que a gente faça a identificação de como e quando essas quadrilhas atuam fora do seu nicho de atuação natural que é dentro dos presídios.